Não precisa chorar, não precisa chorar É teu, somente teu, meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar em solidão Não precisa chorar É teu, somente teu, meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar em solidão Não fique triste, não Fazendo-me feliz O que passou, passou E sabes quanto eu te quis I love you and my friends I love my friends Porque eu vou seguir triste, não Não fique triste, não Fazendo-me feliz O que passou, passou Não precisa chorar 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 E não precisa chorar